A CMTU está revendo os valores dos contratos com as empresas que prestam serviços de coleta de lixo, capina e roçagem. Muitos funcionários já foram dispensados, mas por enquanto a população não tem sentido os efeitos desses cortes. Vamos falar ao vivo com a Lívia de Oliveira, que acompanha essa história desde cedo e tem as informações pra gente. Boa tarde, Lívia. Olá, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos. O objetivo da CMTU é economizar 6 milhões de reais até o fim do ano. E pra isso foi necessário adequar aí os contratos. Neste período aí houve essa redução de até 25%, mas em alguns contratos até uma redução maior, somando aí o que foi feito de adequação ao longo do ano. Vamos acompanhar a reportagem e na sequência vamos conversar então com o presidente da CMTU, que vai explicar pra gente que adequações foram feitas pra que a qualidade dos serviços não caia. É uma lâmina passando sobre a cabeça dos trabalhadores. Com o corte de até 25% nos contratos da CMTU, as terceirizadas tiveram que demitir. Na capina e roçagem, sobraram 80 dos 120 trabalhadores. Como o tempo está seco e o mato não está crescendo tão rapidamente, as equipes que seguem na lida vão contornando a situação. A limpeza do calçadão e de outras áreas públicas era feita por 50 pessoas. Agora são 25. Dos oito trabalhadores terceirizados que reforçavam a equipe dos cemitérios, ficaram cinco. A coleta de lixo sofreu um corte menor. Dos 145 funcionários, cinco foram demitidos. Mas foi preciso alterar as regras no recolhimento. Os trabalhadores da Pave Service, que são os coletores, eles não coletarão as cooperativas na segunda e na terça, depois da nova ordem de serviço que chegará pela CMTU para a empresa. E nos feriados também só trabalharão quando for segunda ou terça, os feriados. Os demais dias que caem feriado, quarta, quem tem fim, aí eles não trabalharão esses dias. O contrato com a Central de Tratamento de Resíduos foi reduzido em 17%, uma economia de quase 80 mil reais. Todas essas medidas fazem parte do pacote de contingenciamento da Prefeitura para tentar fechar as contas no azul até o fim do ano. Foi um susto quando nos procuraram, dizendo que teriam corte de 25% em questão da coleta. Nós procuramos o procurador da Justiça do Trabalho para fazer uma intermediação para a gente conversar com a empresa, para fazer a CMTU para ver qual seria a melhor forma para não estar demitindo esse pessoal. Eu vou conversar agora com o presidente da CMTU, Carlos Bruno de Oliveira, que tem mais informações aqui para a gente. Presidente, que medidas aí vocês tomaram e como é que foi essa negociação com as empresas terceirizadas para poder fazer essa adequação dos contratos sem que a população sinta tanto aí na qualidade dos serviços? Bom, Liv, eu queria explicar inicialmente que nós partimos de uma premissa. A primeira é adaptar a situação do município de Londrina e a CMTU, no caso específico, à realidade dessa crise nacional. Essa dificuldade com que o país está passando, por consequência os municípios estão passando, a necessidade de diminuir o máximo de despesa para compensar a queda de arrecadação de receitas. E Londrina não é uma ilha, né, nesse oceano, está passando por essas dificuldades também. E segundo, nós partimos da premissa também de que nós tentaremos impactar o mínimo possível a qualidade de serviço prestado à população e, principalmente, preservar o maior número possível de empregos de colaboradores das empresas terceirizadas. Pensando nesses dois pontos, nós fizemos ajustes em vários contratos em que a CMTU atua. Alguns deles de 100% de eliminação. Por exemplo? Por exemplo, de sacos verdes, que são aqueles sacos verdes que são distribuídos para a população para fazer a coleta de lixo reciclado. E nós entendemos que a população pode tranquilamente exercer esse legítimo direito e dever de comprar o seu próprio saco verde e destinar corretamente o lixo reciclado para a coleta e depois para o processamento regular. Não é necessidade da prefeitura bancar isso nesse momento de dificuldade. Essa é uma situação. Outros contratos foram reduzidos o mínimo possível, alguns um pouquinho mais, dependendo muito daquilo que é, digamos, a maior prestação de serviço, o maior insumo dentro do contrato. Qual foi o contrato que teve a menor redução aí que vocês consideram que não deve mexer tanto? Você está dizendo de gente? Tanto de... O contingenciamento foi do contrato no valor total, né? Mas aí, em alguns teve mais demissão, outros menos, de acordo com o que a terceirizada conseguiu negociar. Em qual vocês procuraram mexer menos? Uma vez é só. O contrato de menor valor que nós mexemos foi o dos sacos verdes. Eu digo assim, o que vocês fizeram é uma menor redução no percentual geral? Foi a coleta do lixo? Não existe de menor percentual. Nós... Variou de 20%, 25%, né? A CTR, por exemplo, foi 16%, 17% de redução. O que vocês procuraram adequar na central de tratamento de resíduos, por exemplo, para ela continuar funcionando? Nós retiramos uma máquina leve, uma pá carregadeira leve que fazia parte do componente de equipamentos do contrato original e que a gente afastou agora, eliminamos esse equipamento sem perder nenhum prejuízo de operação. Ah, mas vai ficar mais lento com máquina pesada? Vai, vai ficar mais lento com máquina pesada. Mas não vai deixar de ser feito. Ele vai continuar sendo feito do mesmo jeito, processamento, né? E, portanto, a eficiência no tratamento de resíduos não cai em momento algum. Perde um pouquinho de agilidade no dia a dia, mas mantém-se a qualidade da prestação de serviço com os equipamentos que lá estão, sem demitir gente. Ok. No caso da limpeza dos lagos, aí vocês já fizeram duas adequações, né? Como é que foram essas adequações? Como é que está o serviço aí para os lagos? Essa primeira adequação foi feita no início do governo do prefeito Quiref. A segunda está sendo feita agora. E aí vai reduzir o número de pessoas. Porque o insumo principal da roçagem é pessoa. Então, nesse contrato não tem como você reduzir sem ter um impacto no corte de servidores da empresa terceirizada. Nesse caso, existe essa necessidade e foi feita. Então, agora também a comunidade vai ter que ajudar e colaborar com esse asseio também para que a cidade continue fazendo a separação correta do lixo, a limpeza das ruas. Olha, nós tentamos diminuir o maior impacto possível na redução de emprego. Ponto. Esse é o primeiro caso. É o respeito que a gente tem pelas pessoas que estão passando dificuldades nesse momento de crise nacional. Esse é o principal motivo. E o segundo é chamar a atenção da população da responsabilidade que cada um tem de nós em cuidar das suas vidas, em cuidar da sua casa, em cuidar da destinação correta do seu lixo, em cuidar da sua rua, enfim. Não jogar lixo na rua, porque o lixo na rua impacta diretamente no serviço de varrição, que custa para o município. Comprar seu próprio saco verde, seu condomínio comprar seu saco verde. Estamos em contato com a APRAS para fazer a implantação de sacos verdes nos próprios supermercados, biodegradados inclusive, para não ter problema depois de destinação final. Tudo isso está sendo feito no sentido de chamar a cidadania, a responsabilidade da cidadania de cada um de nós para cuidar das cidades, que não é um problema só de prefeitura, é de todo mundo. Então a gente está aproveitando essa oportunidade da crise para trazer essa responsabilidade e pedir a ajuda e colaboração de cada um. Ok. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá. Lívia de Oliveira.